Fala galera, aqui é o Fred Vasquez, bem-vindo ao meu canal, obrigado pelo seu apoio fantástico no primeiro episódio do nosso modo de carreira aqui no FIFA 17. Se você não viu o primeiro episódio da nossa série, clica aqui que está aparecendo na telinha. Os primeiros 3 minutos do episódio piloto foram uma coisa que, cara, me encheu de orgulho mesmo, eu realmente gostei e pelos comentários vocês também gostaram. Deixe seu like que agora, mano, realmente começaremos o segundo episódio. Bora lá! Como vocês sabem, uma das prioridades aqui do meu clube são as finanças. Curto prazo, reduzir o salário dos jogadores em 55 mil por semana. Temos 39 jogadores no nosso time, eu acho que é um elenco muito grande, eu tenho que me livrar pelo menos de uns 10 e é isso que eu tentarei fazer agora. Pra quem conhece meu modo de carreira sabe que eu gosto de anotar várias coisas aqui no meu caderninho, jogadores, formações, futuros talentos. Então é isso, mano. Saiu a famigerada lista de dispensa e agora que eu mostrei pra vocês quem são esses jogadores. Aí, pessoal, realmente passei o pente fino aqui no meu elenco, coloquei 8 jogadores para a lista de transferências. Entre eles são vários jogadores jovens que eu acho que não tem futuro aqui no nosso time. E alguns jogadores novos e outras surpresinhas aí que eu não sei se vocês vão concordar ou não. Entre os jogadores que eu acho que é a surpresa que talvez vocês vão se surpreender é esse atacante escocês, o Rhodes. Ele custa 4 milhões e 500, mas, cara, eu acho que dá pra eu conseguir encontrar outro jogador que eu goste. Então é aquela coisa, pessoal, se eu acho que ele não vai se encaixar no meu estilo de jogo, coloquei ele pra vender. E no meu elenco eu tenho 3 goleiros, galera. Então eu resolvi vender o Merrias, que era o outro goleiro espanhol e agora eu tenho 3, que é o Valdés, o Guzan e o Consastopoulos. Galera, isso não significa que é o fim da lista de dispensos. Talvez eu tenha mais uns 3 nomes aí pra me livrar, mas por enquanto são esses. Lista de dispensa feita, agora é a hora de abrir as nossas categorias de base. E um dos olheiros que chamou a minha atenção aqui, obviamente, é o Thomas Anderson. Ele tem 4 estrelinhas de experiência e avaliação. Bem-vindo ao Middlesbrough. Não é segredo nenhum colocar ele aqui no norte da Europa, basicamente dentro da Inglaterra, e procurar talentos aqui no país. 3 meses, habilidoso, é isso aí, mano. Me encontra alguns jogadores, Thomas Anderson. E se tratando de jogadores jovens, mano, tem um jogadorzinho aqui que vocês me falaram que eu estou de olho. Ele está emprestado ao Harter Pool, mas eu chamaria ele de volta. Olha aqui, Bradley Filster. 325 mil é o valor dele. Tem 20 anos. Olha a aceleração, olha o pique, olha o equilíbrio desse moleque. Ele estava falando na mente que ele queria uma oportunidade no nosso time. Então, eu serei esse treinador que te darei essa chance. Então, bem-vindo aqui, moleque, de volta. Pessoal, o maior salário do nosso elenco e o jogador mais caro é o Negredo, mano. Ele está de empréstimo. Isso significa que teremos que buscar alguns jogadores, mano. Não só para ataque, para meio campo e também para zaga. Eu sou a favor daquela ideia aqui, eu não usarei todos os jogadores que todo mundo usa nos modos carreira. Não gosto dessa coisa repetitiva. Então, buscarei talentos diferentes. Todo esse tempo que eu passei longe do modo carreira, eu fiquei vagando pela América Latina toda, procurando talentos. E eu acho que encontrei algum deles e agora que a gente vai tentar buscar algumas informações sobre esses jogadores. E nada melhor que começar com o país que ganhou a última Libertadores. E um desses nomes é o Miguel Borja, 23 anos. Ele estreou na Libertadores esse ano, nas semifinais. E em quatro jogos, ele fez cinco gols. Jovem talento do Deportivo Cali, foi titular da sua seleção nas Olimpíadas desse ano no Rio de Janeiro. E demonstra um grande potencial, Kevin Balanta. Titularíssimo da seleção brasileira, ex-jogador do Corinthians, Renato Augusto. Apesar desse jogador ter 30 anos, Alejandro Guerra jogou pra caramba na última Libertadores. E vale a pena falar para o meu olheiro e observar um pouco o futebol dele. 30 anos, talvez pode ser a última vez que ele jogará na Europa. Existe esse meio argentino chamado Giovanni Lucelsus, que pertence ao Paris Saint-Germain. Vamos pedir informação do nosso olheiro sobre esse jogador. E aí sim, podemos talvez fazer uma proposta por ele. E pra fechar por enquanto, esse leque de jovens talentos que eu estarei tentando contratar. Um realmente aqui da Inglaterra, Will Hüte, do Derby County, da segunda divisão inglesa. Essa é a nossa situação na Copa Internacional Europeia. Ainda bem que o Aston Villa e o Lille empataram, então ainda tenho chance de classificação. Tenho zero pontos, mas agora é contra o Lille. Obrigação ganhar, porque senão já estamos eliminados desse torneio. E pra esse jogo, mudei minha formação tática, pessoal. É 4-3-3 ofensivo. Os meus jogadores lá na frente são Adama, Negredo e Fischer. Tivo Lancia, The Room e Clayton e Ramirez lá no ataque. Minha dupla de zaga é Spinoza e Ayala. E o Barragan ganhou a titularidade no lugar do Sul e o Chambers. O meu capitão, por enquanto, é o jogador mais experiente desse elenco. Ganhador de vários títulos, o Victor Valdez. E eu falei, mano, vou dar uma chance pro Fuster. Então ele vai entrar no lugar aqui no banco de reserva do Rhodes, que coloquei na transferência. Então vamos, meu time tá preparado. Não tem desculpa aqui, é ganhar ou ganhar. Temos que fazer a nossa parte nesse bonito estádio do Borussia Dortmund. Vamos lá. Agora, quero que me mostrem, mano, a que veio. Quero que provem pra mim que merecem estar nesse elenco. Lá vem o Lille tentando invadir. Fecha. Boa, Valdez. Pelo menos agora me pareceu seguro. Isso, boa. Olha a dama. A dama aqui. Vocês me falaram que ele merece ser titular, ou uma chance pelo menos. Lá vem o Barragan, partindo. Olha só o cruzamento. Tira o time deles. Podia ter esperado um pouquinho, né, mano? Mas não tem problema. Vamos lá, vamos lá. Começa. Negredo, vai pra sua posição que é o ataque, mano. Aí, ó. Tá atrapalhando aqui, velho. Mais uma. Ramírez, de primeira. Linda. Olha só pro Negredo. Que defesaça do goleiro. Mas é isso que eu quero, mano. Negredo, fica lá na grande área que é aí que é a sua posição, maluco. Você tem força, tem habilidade. Aí, ó. Quase. Vou roubar de bola. Vou roubar de bola. Opa, opa. Foi falta. Ah, não foi falta isso não, mano. Tá de brincadeira. O cara chutou. Lá vem o Lille. Vamos desarmar esse cara, velho. Chutou. Acredito nisso. Olha o gol que esse cara me fez, mano. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o cara fez um bolaço. Tudo começou com uma falta, mano, que o meu time recebeu e o Giz não marcou. Olha só. Ele fez a girada sobre um marcador. Sem chance pro Valdez. Que chutasse foi esse, mano? Um pombo sem asa. Toca de primeira. Isso. Cleiton abriu muito bem a bola. Olha o Negredo. Girou, partiu. Golaço. É isso aí que eu quero de você, Negredo. Aliás, foi o Gastão Ramirez, cara. Ele dominou de canhotinha. Foi lá e meteu no ângulo do goleiro e é gol. Boa. Olha só. Ótima jogadinha, galera. Olha só. É isso que eu quero dele, mano. Valeu, Gastão, mano. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Jogou. Pro Negredo. Tá sozinho. Jogou pra dama. Que lançamento boa. Chuta. Meu Deus, que demora pra chutar. Que demora pra chutar. Ainda permanece com ela o Middlesbrough. Abriu, abriu, abriu. Isso. Dá um tapa na correria, na correria, na correria. Olha só. Boa. Chuta, dama. Gol, caramba. Isso. Ótima jogadinha, mano. O Lilê sentiu o baco, hein, galera. Que chute cruzado. Boa, moleque. Ainda bem que vocês falaram pra eu confiar nele, mano. Ele tá provando que ele merece, por enquanto, ser titular. Valeu, adama. Final do primeiro tempo, galera. Estamos ganhando de dois a um. Um primeiro tempo de bastante ação. Eu achei que o primeiro gol deles foi meio injusto, porque sofremos a falta. O Jiu-Jitsu não marcou. E o cara meteu um pombo sem aso. Mas depois, Gaston Ramírez acordou pra vida. Fez o seu gol. E logo em seguida, numa jogada bem tramada, o Adama chutou cruzado. E conseguimos virar. Será que achamos a formação ideal pro nosso time? Vamos ver, né? Fischer. Segurou. Vamos, Fábio. Linda bola pro Fábio. Ele vai cruzar. Pro Negredo. Tira a zaga, mano. E mais uma vez o Negredo não tava ali, velho. Eu quero que ele esteja ali, velho. Ali é a sua posição. Vamos lá. Joga lá na área. Olha só. Pula de bita. Alguém entrou na frente. Sobrou. Meu Deus. Quase o nosso zagueiro Espinosa faz o terceiro. Isso. Pressionando aqui, mano. Não tô tentando deixar ele jogar, não. Mas agora que eu consegui escapar, o meu lateral direito subiu. Mata essa jogadinha. Mata essa jogadinha. Olha o cruzamento, mano. Não pode tomar gol assim. 2x2. O cara jogou ali no meio dos meus zagueiros. Aí complicou tudo. Sem chance pro Valdez. Tem que ganhar, galera. Poxa, isso não pode acontecer, não. Não consegui. Não vem me falar que conseguimos a vida da toa. Ramirez. Cortou. Jogou pro Negredo. Negredo girou. Vamos, Negredo. Caramba. Vamos, Negredo. Vamos, Negredo. Meu Deus. Tá difícil, cara. Vou dar uma chance pra aquele menininho novinho que eu trouxe do empréstimo. O bomba bola. Barra a gun. Vamos. Contra-ataque. 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 Olha só. Pro Ramirez. Foi desarmado em cima da hora, mano. E aí? Ficou no chão ainda. Levanta a Ramirez, caramba. Nada. Será a nossa primeira lesão aqui já, mano? Vou colocar o Stoane. Negredo vai ter que sair. Vou colocar a entrada do menininho Filster. Ah, mano. Já na segunda partida da nossa temporada. O nosso meia. O nosso principal meia. Espero que não seja grave, mano. Lateral. Oito. Setenta e oito minutos, mano. Jogou errado. Mais uma. Isso. Fischer dominou. Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai? Mais uma. Outra. Olha o Filster. Vem carregando. Mais uma. Tua dama. Cruza. O Filster. Ah, moleque! Molequinho! Voltou do empréstimo. Organizou a jogada. A dama jogou na cabeça dele. E ele desviou, mano. Pode estar dando a nossa vitória, molequinho de 19 anos. Criado nas bases do Middlesbrough. É isso. Atenção, mano. Atenção. Temos que ganhar essa partida. Valeu, moleque. O ataque. Agora ele tá todo pro ataque. Tentando empatar de qualquer jeito. Tira a minha zaga. Vamos, vamos, vamos. Contra-ataque. Stoane. Domina ela. Segura. Segura. Boa. Mais uma. A dama. De primeira, galera. Isso. Lindo toque. Boa jogada, mano. Mais uma, mais uma. Olha o Filster. Pedalou. Tentou segurar. Mais uma. O Stoane. Devolveu. Devolveu pra ele de novo. Stoane emenda. Emenda. Faz o gol. Faz o gol. Boa, caramba! É 4x2. Aí sim acordamos. Os dois jogadores que entraram no segundo tempo fizeram a sua parte e estão dando a vitória para o Middlesbrough. Valeu, caramba! Final de jogo, galera. Conseguimos a vitória. Foi uma boa partida. Cara, altas emoções. Mas conseguimos virar e garantir os três pontos. Ainda estamos vivos nessa competição. Temos que mandar um sábio para o menino Filster, cara. Ele entrou e brilhou e fez seu gol. E iniciou a nossa virada, mano. Agora vamos ver quanto tempo o Gaston Ramirez vai ficar longe dos gramados, mano. Essa é a minha preocupação. Olha só. Agora vai saber um mês, mano. Fora dos gramados. Ele é nosso principal meio atacante. Galera, nosso elenco. O único jogador que pode substituir ele aqui talvez é o Stoane. Mas está mais para o Downing da Inglaterra mesmo. Tem bastante habilidade. Uma visão boa. Depois dessa lesão que eu não curti muito. O Downing vai entrar no lugar do Gaston Ramirez. E vamos assim para enfrentar o Villa, galera. Com essa vitória, nos classificamos para a próxima fase desse torneio de pré-temporada. É o que eu quero. Eu também estou na ansiedade de esperar alguma resposta do meu olheiro sobre os jogadores que eu pedi para ele. Não quero correr nenhum risco. Então, a obrigação é a vitória. E aí, nos classificamos tranquilamente. O time está querendo engrenar. Mas, para melhorar mesmo, mano. Eu quero que o meu principal atacante, o Negredo, faça um gol hoje. É essencial isso, mano. Para ele pegar confiança, fazer a nossa parte, jogar nosso futebol. Que nem contra o Lille. Tocando, mano. Tocando. Administrando. A confiança está crescendo. Vamos lá. Começa a segunda partida do episódio de hoje. Movimentação. Infelizmente, perdemos o Ramirez, que era o nosso principal meio atacante. Mas faz parte. O futebol é assim. Clayton. No meio. Linda bola. Isso. Olha o Downing. Olha só. Mais uma, mais uma, mais uma para o Negredo. Emenda, Negredo. Emenda, Negredo. É para chutar cruzado. Eu não sei o que chute. O que eles tentam fazer, mano? Eu ajeitei ainda meu corpo, mano. Para chutar cruzado, Negredo. Mostra para que você veio, velho. Na boa. Vamos, Adão. Escapa, escapa. Não foi para ele. É só. Aqui embaixo. Linda jogadinha. A dama escapou. Chuta, a dama. Golaço, mano. O Adama tem um chute certeiro, velho. 1 a 0. Linda bola para ele. Ele invadiu a área. Esperou um momento certo. Chutou cruzado e foi lá, mano. Vários jogadores que se você tenta fazer isso, vai para fora. Vai para cima. Mas todos os que estão tentando com a dama, assim, cruzado, está entrando. Valeu, moleque. Esse espanhol aqui, mano, está mostrando para que veio. Cada um no seu, cada um no seu. Vai tentar cruzar. Olha só, tocando bem a bola. O Villa. Tocou. Nossa, que sobrada. Tira daí, tira daí. Mano, quase que ele faz um gol nessa bola sobrada, seria muito feio. De primeira. Linda para o Downing. Downing. Continua. Segura ela, segura ela. Quem que vem? Quem que vem? Mais uma. Para o Negredo. Olha só o Negredo. Chuta, Negredo. Mano, o que está acontecendo aqui? O Negredo... Mano, você tem que ter instinto o matador, velho. Cadê o chutaço de um atacante como seu... Que late seu valor. Olha só o Negredo. Protegendo ela. Vai virar. Vai virar. Vai chutar. Mano do céu. Cara, eu realmente estou tentando muito com o Negredo, porque ele é meu atacante principal, mano. Eu quero que ele faça um gol logo. Bati, colocado. Podia ter tocado para o cara que estava entrando ali. Passou perto, mano. Mas final do primeiro tempo, 1x0. Estamos ganhando com um golaço do Adama. Jogada altamente tramada e ele chutou cruzado. Vamos continuar assim e garantir essa classificação. Ledbetter, entrou agora. Está jogando muito bem aqui. Outra. Para o Downing. De primeira. Negredo. Negredo. Mais uma. Tentou para o Downing. Deu certo. Gol. Caramba. 2x0. O azar do Vila foi a minha sorte. Tentei tocar para ele. O zagueiro furou e chegou o Downing chutando de primeira, mano. Boa, galera. A classificação é nossa. Perdemos a primeira partida desse campeonato de 4x0. Depois nos redimimos na segunda. E aqui confirmamos a boa fase. Grande jogada. Gols de Downing e a Dama, mano. Estamos classificados para a próxima fase desse torneio. Para as semifinais. Substituiu a altura o Gaston Ramírez. O Hamburgo ganhou do Osborne. Também se classificou. Vamos ver se vamos enfrentar eles já na semifinal. Não, galera. Enfrentaremos o Werder Premium. Vamos ver como é que ficou o chaveamento. Do outro lado, o Colônia e o Hamburgo. Se o Hamburgo ganhar e o Middlesbrough ganhar, afinal, é contra um dos meus ex-times. Espero que isso aconteça, mano. Recebemos 1.4 milhões pela nossa classificação. Antes de jogar essa semifinal da Copa Internacional Europeia, temos que ver o relatório que o nosso olheiro conseguiu elaborar dos jogadores que eu pedi para ele. Giovanni Lo Celso. Esse meio argentino custa 6 milhões. Não está tão caro, mano. Kevin Balanta. O volante de... Olha as habilidades desse cara, um volante de 19 anos. Olha isso, mano. Agilidade, impulsão, força, combatividade, fôlego. Cara, ele tem tudo para ser um monstro, mano. O valor dele é 1.800.000. Olha o salário dele, 1.200.000. E eu vou oferecer 2 milhões por ele, galera. Custa nada, dá uma choradinha. Vamos ver o que o Deportivo Cali vai me responder sobre ele. Esse jogador do Nacional da Colômbia, ele tem uma visão geral de 72. Não é tão alta, obviamente. 31 anos de idade, meio campo. A aceleração dele é muito boa. A agilidade dele é muito boa. Uma visão muito boa também. O pique, equilíbrio, fôlego. Cara, as estatísticas dele não condizem muito com a visão geral. Mas esse daqui exclusivamente eu quero a sua opinião. Será que vale a pena perseguir esse cara, Alejandro Guerra? Escreve aqui nos comentários. Vamos perguntar as informações direitinho para o Celtic. Quanto eles querem para esse jogador. Agora sim, chegamos e vamos ver a habilidade da sensação da Libertadores. Miguel Borja, 23 anos de idade. Visão geral 74. As habilidades dele. A aceleração 79, impulsão 80, força 83. Combatividade 72. Mano, as habilidades desse cara casa com futebol inglês. Eu vou adicionar ele aos escolhidos. Ele pode não vir agora, mano. Mas ele é um dos objetivos meus aqui, velho. Custa nada eu perguntar para o Atlético Nacional. Nunca se sabe. Esse jogador do Derby Count, esse moleque novato. Ele tem boas qualidades para um meia. Equilíbrio e visão, passe curto, frieza, controle de bola. E o resto das habilidades, cara. Ele tem tudo para ser um bom meio campo, mano. Tem velocidade também e pode muito bem se encaixar no nosso time. O salário dele é um pouco alto para os nossos padrões. Se ele vier para o nosso time, ele já, de certeza, mano, ele seria um titular. Eu não tenho vergonha e posso oferecer 6 milhões por esse jogador. Então é isso, galera. Vocês viram o episódio de hoje. A minha visão, o que realmente eu quero para esse time. Não irem usar jogadores que todo mundo está usando nos modo carreira. Eu quero buscar talentos na América do Sul. E, obviamente, eu quero talentos ingleses. Não sou muito fã de pegar jogador emprestado, galera. Então é isso. Se você quiser me ajudar, escreve aqui nos comentários. Pode procurar jogador chileno, jogador da Colômbia, jogador brasileiro, mais novos. E digamos que o Miguel Borja não possa vir nessa temporada. Vocês acham que eu devo guardar esse dinheiro e investir nele na janela de janeiro? Ou eu gasto em algum jogador agora mesmo? Episódio 2 do nosso modo carreira aconteceu agora. Lute pelos seus sonhos. Abraço. Dá like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. E tchau.